Fala galera, estamos de volta com mais uma super receita para vocês. Príncipe, tudo jóia? Tudo perfeito. Diz para a gente qual é a delícia de hoje. Hoje iremos fazer uma massa de pastel e vai levar apenas dois ingredientes. Gente, a massa é super fácil, um pastel delicioso que eu amo. Eu sempre faço aqui em casa, mas vocês têm que fazer aí. Lembrando que os ingredientes vão estar na descrição do vídeo e passando aqui enquanto eu for colocando. Beleza? Combinado? Bora para cá então. Gente, ó, muito simples, tá? Muito fácil de fazer. Aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo. Vou colocar aqui. Lembrando que a nossa xícara tem 200 ml, hein? Isso aí, Príncipe, muito bem. Aqui eu tenho uma caixinha de creme de leite. Gente, é só esses dois ingredientes misturar. Mas eu vou colocar um pouquinho de sal, tá? Mas é a gosto. Vou colocar umas duas pitadinhas. Gente, agora é só misturar esse aqui muito bem. Daqui a pouco a gente vai colocar a mão na massa para deixá-la bem sovadinha. A massa já ficou pronta. Olha que linda. Ela fica na consistência, olha. Perfeita, olha. Muito bonita, hein? Legal, né? Olha que massa perfeita. Lisinha, perfeita. Gente, aí você vai ter que olhando... Às vezes o seu trigo, o seu creme de leite é um pouco mais ralo. Vai precisar de um pouco mais de trigo. O meu eu tive que botar um pouco mais de trigo, tá? Mas aí você vai vendo a massa. Se ela soltar da mão, ela fica nessa consistência, olha. Vai solando pra ele aos poucos, né? Isso. A tela, você vai solvando e ela vai soltar da sua mão, ó. Tá vendo? Não tá grudando mais. Beleza? Agora a gente vai... Vamos reservar essa massa aqui um pouquinho. Eu vou dar uma sugestão de recheio pra vocês, tá? Uma sugestão de recheio que eu gosto muito, particularmente, que é de frango, gente. E nada mais tradicional do que fazer de frango com... Tapu peri. É, aê! Delícia! E o nosso caso é requeijão. Isso aí. Gente, ó, aqui eu tenho... Meu frango já está cozido, já está temperadinho e desfiado, ó. Eu vou colocar um pouquinho de orégano. Aí fica a critério de vocês aí, se vocês gostam. Pode colocar o tempero que você gostar. Aí vou dar uma misturadinha. Aqui eu tenho 250 gramas de frango e aqui eu tenho 200 gramas de requeijão. Só misturar os dois. Já está misturadinho, ó. Depois de misturadinho assim é só reservar pra gente poder rechear a nossa massa. Aqui, gente, ó, eu vou pegar um pedaço pra demonstrar pra vocês como que eu vou rechear. A massa é muito boa de trabalhar, olha, ela é bem maleável. Ela é bem elástica. Aham. Gente, ó, eu vou abrir bem com o rolo até ela ficar bem fininha, assim, mais fininha que eu conseguir. Eu vou improvisar aqui, ó, o cortador. É um potinho, ele tem 13 centímetros de diâmetro. Aí é só, olha, colocar aqui, cortar. Olha, corta direitinho. Legal, né? Perfeito. Ó, esse aqui a gente vai reaproveitar pra fazer abrir outra massa. Quando você for abrir aí, você pode abrir já um pedaço grande pra cortar várias. Aí, aqui a gente coloca o recheio. E agora é só fechar, gente. Ela é massa muito boa, olha, ela é elástica. Então, ela é fácil pra gente conseguir fechar, olha. Fazer toda a massa, pastelzinho, e volto pra mostrar pra vocês fritando. Olha como ficaram os pastelzinhos, já montei todos. Rendeu bastante, né? Rendeu bastante pastelzinhos, ou 12, né? 12 pastelzinhos. Então, ó, dá pra gente comer bastante. Eu tô com o óleo aqui esquentando. Como eu gosto de verificar se o óleo já tá bom, gente, o que que eu faço? Eu venho aqui, eu tiro uma pontinha. Dá pra ver, príncipe? Dá, perfeitamente. Vou tirar uma pontinha aqui da massa e vou botar aqui, ó. Ó, já tá bom. Aí eu já coloco o meu pastel. Você colocou, ficou borbulhando um pouquinho. Isso. Perfeito. Gente, olha que espetáculo de massa. Lindo, né? Muito bonito. Agora é só escorrer no papel toalha, aqui, absorvente. E fritar todos. Olha que lindos esses pastéis, gente. Ficaram um espetáculo. E agora eu vou ter que fazer o quê? Eu vou ter que pegar um aqui e tem que provar essa delícia, gente. Porque olha isso. Olha que espetáculo. Mas antes de provar que tá quentinho aqui na minha mão. Vai esfriando quando isso. Antes de provar essa delícia, você tem que dar um super joinha nesse vídeo. Tá merecendo, não tá? Vários likes. Vai, conta pra ele que tá merecendo. Vai lá, dá um joinha, um super joinha nesse vídeo. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Ative o sininho pra receber todas essas maravilhas de receitas. Delícia. Qualquer dúvida, sugestão de receita, posta aqui nos comentários. Eu vou adorar responder pra vocês. Agora, gente, vamos provar esse pastel. Eu tô com fome. Esse cheiro aqui tá maravilhoso. Eu vou abrir aqui, ó. Pra vocês sentirem aqui. O pastel. Olha só. Olha esse frango super cremoso. Gente. Tá matando a gente lá de cá. Nossa. Brícipes. Tô boazinha, mas dá um pedacinho. E aí, conta pra mim. Nossa. Tá muito cremoso. Delicioso. Tô pra ter certeza. E a massa é bem leve, né? Super leve. Maravilha. Sequinha, tá? Super sequinha. Gente, muito obrigada pela companhia de vocês. Ficou de boca cheia ainda. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.